Fala, galerinha geek! Tudo bem com vocês? Lazely aqui no canal Todas Geek e minha parceira, Camila Savioli, do Pipoca na Madrugada. Oi, Camis! Oi, gente! Hoje eu estou com a voz bem melhor. Falei que eu ia voar melhor. E eu estou num ambiente diferente, né? Porque eu estou no Rio de Janeiro, então o ambiente aqui mudou. Mas nada muda em relação à nossa análise semanal de Genvia. A gente já está no quarto episódio, muita coisa aconteceu e a série continua maravilhosa. Com certeza, né? Com certeza, aumentando ainda mais o mistério. Me deixou ainda mais instigada para saber o que está rolando nessa universidade. É isso aí. Então, bora fazer análise. Antes, se inscreve no meu canal, no canal da Camila. Comenta aqui embaixo também. Dá o seu like. Vão lá nas redes sociais falar com a gente e coloquem suas teorias sobre Genvi. Então, a gente começa o episódio porque o Sam saiu daquele local que ele estava. E lembrando que no episódio passado, ele conheceu a nossa grilhinho bonitinha, fofinha. Mas a gente tem coisas para contar sobre ela nesse episódio também. Mas inicialmente, a gente já vê que o Sam fez um estrago. Ele matou muita gente ali. Matou várias seguranças. E o doutor Cardoza, ele é o nosso Marco Pigol. Agora, a gente viu ele mesmo, né, Camis? Porque ele faz parte... É, está aparecendo mais agora. Exato. Era uma coisa que a gente queria bastante, né? A gente comentou no vídeo passado. E a Shelty, que é a diretora ali da escola, ela pega e vai conversar com ele. Então, a partir daí, a gente já sabe que nós temos o Sam foragido, né? E eu quero fazer um adendo porque, cara, o ator que faz o Sam, ele é muito, muito, muito bom. De verdade. Porque eu acho que ele foi um destaque muito grande. Você também achou? Eu também achei. Porque ele entrega um personagem bem perturbado, né? Ele está ciente dos poderes que tem. Sabe que ele adquiriu por livre e espontânea pressão, né? Já que os pais dele e do Luke injetaram o composto V neles. Então, só que você vê que ele não sabe lidar direito, controlar os poderes dele, né? Então, é uma coisa muito legal. Porque, assim, quando ele dá aquele estalo no tipo surto... Meu, ele faz um estrago, um banho de sangue. Que, assim, eu fico impressionada. Tem uma cena que acho que quando ele também está tentando sair ali... Não sei se foi agora no quarto episódio ou foi no terceiro. Que ele dá um socão no dos seguranças. Atravessa a cabeça do cara. Eu fiquei assim, gente... Socorro! Sim, ele é um ótimo ator. Eu acho que isso faz grande diferença. E ter atores novos, né? Em atuações muito legais. Fazia tempo que eu não vi uma série. Porque a gente tem que dar valor, né? Para esse tipo de atuação. A gente gostou muito do Luke no primeiro episódio. E agora, né? A gente tem agora essa aparição dele. E outra coisa, né? Porque, assim, o Luke chamou a atenção por conta também do ator, né? Que é o filho do Arnold Schwarzenegger. Então, todo mundo foi de olho nele. E quem está surpreendendo é quem a gente mesmo estava se importando. Que é o irmão, o Luke. Ele está super se destacando aqui nesse quarto episódio. E com certeza vai roubar ainda mais a cena na série até o final. Exato. E até então, o Sam não sabia que o Luke morreu, né? E esse episódio é onde ele descobre. E as coisas vão mudando. Porque, obviamente, você está sabendo de uma coisa. E depois você descobre outra. Então, assim, ele está num momento de perturbação muito grande. E aí, em paralelo a essa história da fuga do Sam. A gente também tem o nosso criador de conteúdo. Que entra lá para descobrir todas as coisas. Qual que é o nome dele, Capri? Esse é o Tech Night. O Tech Night, ele, tipo, faz parte de uma série aí da Void Plus. Que é, tipo, como se ele fosse o protagonista de uma série estilo Code Case, Arquivo Morto. Então, ele vai para a universidade para poder investigar, né? O mistério da morte do Luke, né? Nosso Golden Boy. E também do professor, né? Por que ele matou o professor? E ele é considerado muito bom no que ele faz, né? Tipo, dizem que nada passa despercebido aos olhos dele. E quando ele pega, já era. Exato. Então, aí começa o medinho. E essa figura é muito importante. Porque ele quer descobrir muitas coisas do que aconteceu. Então, o que ele vai fazer? Vai falar com os amigos do Luke. É, eles chamam de, na legenda, é Garoto Dourado, né? E aí, ele vai falar com ele. Vai chamar também a Marie. Então, ele começa a descobrir. E realmente descobre os fatos, né? É importante dizer também que a Marie acaba sendo pressionada. E ela consegue dizer que ela não estava ali sozinha naquela luta lá contra o Luke. Que quem foi que salvou ali a escola foi Jordan, né? Nossos Jordans. Nossos Jordans. Nossos Jordans. Naquela luta épica que teve no final do primeiro episódio. Que pra mim foi uma cena maravilhosa. Exato. Então, ele é uma figura que vai ameaçar muito a Shelty. Porque ele descobre que o Sam fugiu. Então, assim, fica meio perigoso pra ela. E o que ela vai usar contra ele, né? Porque, meu, não passa nada. Realmente, não passava nada. Em relação a você esconder coisas dele. Então, esse episódio foi basicamente pra desenvolver um pouco mais essa história de Genvy. E, ao mesmo tempo, pra dizer sobre algumas coisas que precisavam ser concluídas. Por exemplo, a verdade sobre a Marie e o Jordan. E aí, a gente tem também um chip, né? A gente tem um chip aqui. Porque ele acaba descobrindo também que o André pega a mina do Luke, né? Que é a Kate. A Kate. Então, assim, ele descobriu essa verdade. Então, assim, por isso que ele ficou nervoso. Vocês brigaram. Foi por isso. Então, ele queria estigar uma história. Mas, ao mesmo tempo, não foi isso que aconteceu, né? Mas, ele acabou descobrindo sobre. E o pai dele esconde muita coisa, né? O pai dele esconde coisa. A gente ainda não sabe. É, esconde bastante coisa aqui o polarity, né? Tanto que o André, ele bate de frente com o pai e fala. Meu, eu sei que você tá escondendo as coisas. Tipo assim, você quer que eu seja um herói, mas não quer que eu haja como um, né? Entendeu? Então, ele começa a bater de frente. E a Marie já, né? Já falou a verdade do que rolou no dia em que o Luke morreu. Então, assim, eles estão meio que de saco cheio. Então, a coisa tá saindo fora do controle. Nesse momento, o que faz a diretora ficar preocupada. É, e tem uma outra cena que The Boys é conhecida por ter cenas bizarras. Que é a cena em que a Marie vai falar com o Rufus. Que é um dos estudantes. E aí, ele meio que fala que tem poder de previsões, visões. E ele consegue saber mais a vida das pessoas. E aí, do nada, do Neida, ela acorda assim. Do Neida. E ele tá com um negócio de fora, né? Essa cena. Ele meio que consegue mexer com a cabeça da pessoa. Então, de repente, ela tava ali falando com ele. De repente, ela fica lá e vê ele peladão na frente dela. E ela entra em desespero. Tipo assim, o que esse cara vai fazer? E nisso, eu acho que o Jordan já tinha ficado desconfiado. Então, ele tava meio que seguindo eles, né? Tipo, pra saber o que que tá acontecendo. A Marie foi procurar o Rufus pra saber sobre a irmã. Se aquilo era verdade ou não. Foi tentar entender e saber se ele ia conseguir achar algum meio ali. Pra encontrar a irmã. E aí, nesse momento, assim. Ela entra em desespero. E como ela consegue, né? Ela tem o poder de mexer com o sangue dos outros. A gente sabe que ela funciona, né? A ereção. A ereção funciona de uma forma, né? Tem a ver com sangue. Com sangue. Só que assim, ela vai e ela extrapola. E ela explode o pênis dele. Gente, é bizarro. Quando você achar que o universo de The Boy não pode surpreender. Ele vai lá e atinge outro nível. Exato. Então, eu acho que esse episódio entrega muita coisa, né? O Sam também, ele acaba descobrindo algumas coisas do Dr. Cardosa. E aí, ele vai até a casa dele. A gente descobre um pouco mais da família do Dr. Cardosa. E aí, a gente tem uma cena muito boa. Porque é aí que eu vejo muito bem a atuação desse menino. E o André, a Kate e a Marie vão pra lá. E a Grilinho também, né? Grilinho acaba virando amiga. E assim, tipo... Óbvio que tem um chip aí também, né? Grilinho e nosso Sam. Sim. E, nossa, de imediato eu comecei a chipar os dois. Porque começa aquela amizade, assim, né? Um começa a entender o outro. Não sei se vai chegar a se tornar um chip, um romance até o final. Mas eles têm química, né? Então, eles conseguem se entrosar, conseguem conversar. E eu vejo que a Emma, ela consegue trazer um equilíbrio, uma calma pro Sam. Que é uma coisa que ele precisa urgentemente. Sim. Né? Então, nesse momento que a gente vê ele puto da vida, né? Querendo ir atacar o Dr. Cardosa. Porque ele fala, né? Ele que fica me machucando. Fica mexendo, fazendo experimentos comigo. E aí, ele vai lá e quer atacar ele, a família dele. E aí, a molecada vai lá pra poder impedir, né? Porque senão, assim, se você fizer isso, meu filho, aí ferra tudo de uma vez. Mas o legal aqui é porque, pelo menos assim, me despertou outro interesse. Outro mistério que, com certeza, vai despertar pra todo mundo, né? O que o Cardosa tanto faz com o Sam, a ponto dele não conseguir controlar o que ele sente. Não conseguir controlar os próprios poderes. Porque ele tem uma força imensurável aqui, né? Então, eu queria saber que tipo de experimento ele tá fazendo. Exato. E também, nessa cena, a gente viu a grelhinho gigante. Tipo, até então... É, tipo, uma formiga. Até então, a gente só tinha visto ela pequenininha, né? Gigante. Não tinha chegado nesse momento. Então, assim... E também, assim, querendo ou não, tá associado ao transtorno alimentar que ela nega ter. Que ela fala assim, é um mecanismo que eu uso pra poder crescer ou diminuir. Então, pra ela ficar gigante, ela tem que ir comendo muito. Então, a gente... Dá até agonia essa cena, ela enchendo a boca de macarrão ali. Aí, eu falei, nossa senhora. Eu falei, ah, e agora? Aí, do nada, ela é a única que consegue segurar o Sam. Já passei mal. E aí, ela fica gigante e segura o Sam. Exato. E aí, no final desse episódio, a gente tem a Shelty com uma carta na manga em relação ao Tak. Porque ela mostra vários vídeos dele se masturbando em vários objetos credos e dados. Meu, até aí, tipo, foi um negócio que eu não imaginava que ia acontecer. Lógico, porque ele expôs tudo que tava rolando, né? Ele que descobriu várias coisas e ela tinha que dar um jeito de impedir. Assim, peraí, você vai atrapalhar meus planos. E o legal que esse quarto episódio, ele termina de uma forma muito estranha, muito brusca. Você fala assim... Às vezes, você tá assistindo e parece que você perdeu uma cena, mas não. Eu achei que tinha travado. É, então... O episódio travou. Nossa. Aí, eu até voltei pra saber. Eu também. Será que eu pulei alguma coisa? Então, tipo assim, eles tão ali, né? Tipo, pra impedir o Sam, né? Defender o Dr. Cardozzi. Naquele momento ali, no que a Marie vai falar, dá aquele blackout. E ela acorda na cama junto com o Jordan. Com a Jordan, no caso. E aí, ela fica sem entender o que aconteceu e acaba o episódio. E a gente fica sem entender o que aconteceu. É, é isso aí. E assim, eu fico... Ok, a gente já teve ali uma pontinha pra chipar o Jordan com ela. E, ao mesmo tempo, a gente não entende o que aconteceu dessa promessa da fala da Marie. E do momento que os dois acordam juntos. Então, eu acredito que o próximo episódio vai ser o episódio em que a gente vai ter essa explicação. Então, provavelmente, a gente vai ter esses momentos pra explicar o que aconteceu nesse gap. Nessa história. Com certeza. Porque, nossa, termina de um jeito que você fica assim, até meio bugado. Você fala assim, o que aconteceu, gente? É problema, né? Mas não. Não se preocupem. Não é problema, não. É dessa forma mesmo que acaba. Que é pra deixar você ainda mais curioso pra próxima semana. É isso aí. Acho que a gente falou tudo desse episódio. É, foi um episódio que, assim, aconteceram várias coisas. Mas não um monte de coisa ao mesmo tempo. E, pra mim, fluiu muito rápido. Tanto que, assim, eu senti que o tempo passou muito rápido aqui. Tipo, o episódio acabou e eu, nossa, já estava acostumada com uma hora de episódio. Mas, eu acho que é melhor não encher a linguiça e colocar um ótimo episódio. Do que ficar ali. É. Nossa, o episódio cansativo. Acho que ficou o gosto de Quero Mais. Semana que vem, a gente vai ter mais um episódio. E estamos muito empolgadas também, né, Camila? Muitíssimo empolgadas. Tô animadíssimas. Tô adorando falar de Gen V. Ah, o Gen V e The Boys é tudo pra nossa carreira. É isso aí. É isso aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. O que vocês esperam pro próximo episódio. E não esquece. Vídeo aqui no meu canal. Vídeo no canal da Camis. Dá um like nesse vídeo. Se inscreva nos nossos canais. E a gente espera você na próxima semana. Beijo, gente. E até semana que vem com mais Gen V. Tchau. Tchau.